As mulheres tem que ir aqui E diz que tem que ter a próxima Tem que ter a próxima pra trazer as famílias As crianças É, porque isso não é problema, não é mal Ô Xuxa, tá pegando a mão, Pedrinho Você falou Quem não fosse com o seu entelo ia acontecer o quê? Eu ia buscar a mão Tem gente brincadeira Até hoje Eu não estou de futebol Nunca vi uma reunião como essa Só amigos Só amigos, amigos E outra coisa Não vou falar aqui que eu posso até ser preto Eu não quero chamar ninguém Mas eu tô aqui, eu tenho advogado Não, não A advogado me porta a minha cadeira Quero agradecer a todos que viram Os que não vieram Agora eu vou pedir a vocês Um minuto de silêncio Em memória de honorina Muito bem Muito bem Muito bem Barbozinha Essas pessoas do futebol que merecem Esse bê Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio